Em Provérbios 23.7 diz exatamente como funciona a lei da atração. Assim como você pensa no fundo da sua alma, assim você é. Ou seja, tudo que você vai ter na sua vida, tudo que você vai experienciar na sua vida, vai ser o que está no fundo da sua alma. Hoje o nosso tema vai ser sobre o que fazer quando a gente atrai algo ruim. E esse tema surgiu daqui. Eu estava, mais uma vez, estudando o meu próprio livro. E eu sempre leio e sempre releio, até para agregar alguma coisa, mudar alguma coisa na próxima edição que eu queira acrescentar. E eu recebi algumas perguntas da nossa mentoria. Toda quinta-feira a gente tem a mentoria do Mago dos Destinos, que é surreal. Aliás, tem vários alunos aqui hoje. Muito bom, né? A nossa mentoria está surreal. O conteúdo está maravilhoso. As duas últimas lives nossas já deu três horas cada. Fomos seis horas só de live. Falamos sobre todas as áreas da vida. E algumas perguntas me fizeram questionar algumas coisas. Isso aí, Costa. Gratidão. E eu estava relendo, então, o livro, né? E eu cheguei aqui na página 196, para quem já tem, onde eu falo, e se eu atrair o indesejado, né? E eu quero discutir antes de chegar nessa parte, onde eu cheguei aqui na página 196, que é onde eu falo, né? E se eu atrair o indesejado? O que eu faço? E tem três perguntas muito importantes para se fazer. Mas elas só vão acontecer se a gente tiver consciência do que é atrair, né? Então, eu percebo que aqui no canal tem pessoas de todos os níveis mentais, emocionais e de consciência. Então, eu gosto sempre de explicar de uma forma bem simples, para que todos se conheçam e todos entendam. O que é atrair, né? O que é atrair, né? O que é que eu digo quando eu digo atrair? Eu falo da lei da atração. Que eu fiz um vídeo outro dia, postei um vídeo outro dia, falam sobre a lei da atração e tal. Algumas pessoas falaram, ah, fulano de tal falou que a lei da atração não existe. E outras pessoas falam que existe. Então, qual a sua opinião em relação a isso? Como eu disse no vídeo, eu não acho. Eu vivo ela, né? Se você acha que pode usar a lei da atração, você não tem noção nenhuma do que é a lei da atração. A lei da atração é como a lei da gravidade. Você não usa, sabe? Você é, você está nela. Ela está usando você. Porque você é que é o gatilho que faz atrair ou não. Então, para de focar na lei da atração e foque em si. Por quê? Porque você é que é a fonte da energia que é emanada por um corpo e que toda energia emanada por um corpo volta para a sua origem. Isso é física. Então, vamos entender o seguinte. A lei da atração nada mais é do que um fenômeno natural que atrai tudo que é igual ou semelhante à energia que foi emanada por aquele corpo. Então, no caso do ser humano, a gente tem a capacidade criativa, né? Que vem do Criador, que vem da imagem semelhante do Criador, de mudar as nossas frequências, né? A nossa frequência que a gente emana pelo nosso coração. E toda energia que a gente emana através das nossas emoções, ela volta para nós, trazendo igual e semelhante. E o que acontece? Algumas pessoas falam assim, ah, eu fico imaginando e aí não vem o que eu quero. Como eu sempre digo, não é lei do pá. Eu vou pensar, vou sentir e pá. Pronto, materializei. Não existe isso, gente. A lei da atração é algo que ela atrai pessoas, circunstâncias e situações que vão fazendo de forma tão perfeita que você vai falar, nossa, que coincidência, fulano de tal estava ali e trouxe tal coisa que me levou. Só que geralmente você só consegue perceber que houve a lei da atração quando você olha para trás. Ou seja, uma situação que aconteceu, aí você vê o caminho. Porque não tem como você ver o caminho olhando para frente. Você não sabe, assim como a riqueza também. Sabe, é muito difícil ver a riqueza lá na frente porque você nunca viveu. Você não sabe qual caminho pegar. Mas depois que você chegou, você olha para trás e vê todo o caminho que você percorreu. Assim é a lei da atração também. A lei da atração, ela funciona trazendo pessoas que na hora você não percebe. Mas depois que aconteceu, você fala, cara, como é que surgiu essa situação, essa pessoa, essa circunstância? Naquele momento, naquela hora, e aí aconteceu isso. Então, qual que é a grande sacada da lei da atração? É você focar em você. É você mudar você. E não ficar tentando usar a lei da atração. Usa você. Você só tem controle sobre si mesmo. Você muda a lei da gravidade? Existem até máquinas que fazem isso. Mas um ser humano normal usa? Não, não usa. Você está nela. Você não fala assim, vou usar, não vou usar, vou usar, não vou usar. Não tem essa. Vou pular de um prédio e vou falar, agora para. Pegue no bombom. Não, tudo bem. Entendeu? Não tem isso. É um... Aquele que perde a amizade, mas não perde a piada. Então, você só tem controle. Grava essa frase. Você só tem controle sobre as coisas que vêm de você. Então, só foque naquilo que você tem controle. Não fica focando na lei da atração. Como é que muda? Como é que vibra na frequência específica? 20 hertz? Cento e tantos hertz? Cara, não precisa disso. Foca no que você quer. Entenda quem você é. E entenda quem você não é. Porque quem você não é domina você. E esta pessoa que domina você, este ego, este ser, essa entidade, né? Essa identificação que você tem consigo. E você acha, por exemplo, eu sou Luiz Gamonal, sou treinador mental, professor, escritor, palestrante. Eu não sou isso. Eu sou um ser espiritual, imagem e semelhança do Criador, e posso criar o que eu quiser nessa vida. E, no caso, estou experienciando a minha vida através do meu corpo, meu corpo, que chama Luiz Gamonal. Luiz Gonzaga Gamonal Guedes, que é o nome que meus pais me deram. Então, é este nome ou essa pessoa que não sou eu. É meu, é minha experiência, meu corpo, meu nome. Se é meu, não sou eu. Eu sou o dono disso. E aí que vem a grande sacada de entender que, em Provérbios 23, 7, diz exatamente como funciona a lei da atração. Assim como você pensa no fundo da sua alma, assim você é. Ou seja, tudo que você vai ter na sua vida, tudo que você vai experienciar na sua vida, vai ser o que está no fundo da sua alma. E o que está no fundo da sua alma são todas as suas experiências que você já viveu. O que você já viveu não tem riqueza, de repente. A não ser que você seja rico e esteja aqui. Mas, na maioria das vezes, não tem riqueza. Não tem um bom relacionamento. Não tem. Então, você fica tentando acessar algo que você experienciou para vibrar na frequência. É aí que está errado. Você tem que viajar no que você quer. Aí você fala assim, mas como se eu não vivi? Deus te deu uma ferramenta mental chamada imaginação. Do qual eu falo também aqui, dentre outras várias ferramentas, eu falo aqui no livro. A imaginação, ela é criativa. E nós temos aqui, no caso, duas formas de imaginar. Nós podemos usar a imaginação sintética, como chama Napoleão Rio, ou a imaginação criativa, que é a do seu eu verdadeiro. A imaginação sintética, ela é o quê? Ela vai pegar tudo que está na sua mente e vai refletir. Você só vai imaginar em cima do que você já viveu. A criativa, não. A criativa, você pode, por exemplo, imaginar algo que nem existe ainda na Terra. Mas já existe no mundo espiritual. Assim como os irmãos Wright e o Santos Dumont fizeram com o avião. Assim como o Graham Bell fez com o telefone. Assim como grandes inventores fizeram. Isso que é uma coisa que a gente está trabalhando muito lá no Magos do Destino. Essa desconexão com o que você não é. Por quê? Porque o que sobra é quem você é. E o que você é? Você é um ser de luz. Você é um ser iluminado. Você é um ser espiritual. O espírito é energia. E energia é movimento. Lembra? Tudo vibra. Assim como eu digo no livro. Que é o nosso segundo princípio. Que é o princípio de vibração. Indica que tudo vibra. Vibra. Tudo no mundo vibra. Tudo é energia. Vibra porque é energia. E se tudo vibra. O que diferencia a gente do microfone, do livro, da casa. É a frequência que está a cada coisa. E o ser humano por ser imagem e semelhança do Criador. Pode mudar a frequência criativa. Por quê? Eu mudando meus pensamentos. Mudando. Colocando coisas na minha imaginação. E através da repetição, eu posso colocar no meu subconsciente. Então, o que a gente atrai? Nós atraímos aquilo que tem dentro do nosso paradigma. E por que a gente repete? Por que eu faço tantos exercícios para as pessoas imaginarem, visualizarem? Todos os meus treinamentos. Quem tem meu livro também já tem aquelas mentalizações. Por que você visualiza? Qual é o poder de fazer isso? É para que você mude o seu subconsciente. Não do lado de fora. Você não muda do lado de fora. Entende? Não é lei do pá. Você pega e pá. Mudou as coisas. Você muda o seu subconsciente. E mudando o seu subconsciente, ele emana uma energia, uma frequência diferente. E você atrai coisas diferentes. E você vai para fora. E aí